Boa noite, telespectadores. Boa noite, Angola. Bem-vindos a mais uma edição do programa Grande Entrevista. Hoje o nosso convidado é Álvaro de Oliveira Madaleno Sobrinho, 56 anos de idade. Nasceu em Luanda, empresário com investimentos em vários ramos. Foi presidente da Comissão Executiva do Banco Espírito Santo Angola, também conhecido por Beza. É matemático de formação e foi o primeiro bancário angolano a ser nomeado por uma multinacional. Boa noite, doutor Sobrinho. Bem-vindo à Grande Entrevista da TPA. Boa noite, muito obrigado. Sobrinho, vamos começar por uma coisa muito atual que aconteceu recentemente aqui no país. Foi no decurso desse último final de semana. Como é que está a ver a transformação que está a ocorrer no país, transformação política e particularmente no maior partido o partido que venceu as eleições do MPLA, no caso? Bem, como sabe eu não sou político para fazer análises políticas. Mas como cidadão? Como cidadão. Como cidadão eu acho que começa a haver uma mudança, uma evolução, digamos, na abordagem política que era feita até agora. Esta nova abordagem política aflora muitos temas que dizem respeito à economia também e a uma forma de estar diferente, por exemplo, em termos de justiça e em termos de maior apoio social às sociedades e maior responsabilização dos governantes. Portanto, do que se retira daqui é que começa a privilegiarem mais a meritocacia do que propriamente a ação, o facto de pertencerem a um determinado partido, por um lado, para efeitos de governação e por outro, digamos, há aqui uma mensagem muito clara de podermos ter a oportunidade de ter uma, apesar do slogan de ser melhorar o que está bem e melhorar o que está mal e melhorar o que está bem. Sim, melhorar o que está bem e melhorar o que está bem e corrigir o que está mal. Eu, de facto, acho que, do ponto de vista político, a mensagem é uma mensagem forte, quer para dentro do país, quer para fora do país. E já agora, porque está a falar da mensagem do MPLA, é membro do MPLA, é simpatizante, é amigo, tem alguma ligação com o MPLA ou não? Não, eu fui da OPA, fui da JMPLA e eu sou simpatizante do MPLA. É simpatizante do MPLA. Sim. E quando fala de uma mensagem de esperança e uma mensagem forte que está chegada para dentro e para fora do país, tem estado muitas vezes fora do país, como é que hoje é visto Angola por fora? É visto com alguma expectativa. Eu diria que há uma mudança de narrativa, do ponto de vista da nova presidência e o facto de haver uma nova dinâmica nas relações com países externos, do presidente São Lourenço, abre uma perspectiva e uma maneira de ver Angola de forma completamente diferente. Portanto, isto é o feedback que eu tenho tido. Por outro lado, toda a ação... Então, falem diferente a falar de forma positiva ou negativa? Não, claro, de forma positiva. Se eu ler todos os jornais, desde o New York Times, o Financial Times, etc., e toda a imprensa internacional, no fundo, corrobora aquilo que eu estou a dizer. Não sou eu que digo, é a imprensa internacional. A imprensa internacional enfatiza muito o facto de uma tentativa de mudança e da atração do investimento externo para Angola. Portanto, criando condições do mercado mais livre e tentando acabar com os clusters, no fundo, que existem no mercado. Isto é visto de forma positiva. Portanto, eu penso que essa mensagem tem passado, embora com algumas dúvidas que são naturais, não há pouco tempo, mas é a mensagem que tem surgido. É o homem do negócio, certamente relaciona-se com empresários, relaciona-se com investidores. A mensagem também é assim vista no seio dos investidores. Há interesse no investimento em Angola, de investidores estrangeiros, de grandes multinacionais e que eventualmente, com quem eventualmente ainda tenha tido contato com a AES, ainda há esse interesse de virem para Angola investir? Há ainda um trauma. Portanto, como sabe, no passado houve investidores que investiram em Angola e, portanto, houve alguma situação menos positiva que ocorreu na forma como eles abordaram, uns sem razão e outros com alguma razão, mas isso é assim, queixam-se de tudo em toda a parte do mundo. Os empresários gostam sempre de ganhar, estão para ganhar dinheiro as suas empresas também e, portanto, cada um faz a sua abordagem. Mas, no que diz respeito à mensagem forte, há de facto aqui, todos são consensuais naquilo que diz respeito a tentarmos ser uma economia de mercado, uma economia aberta e termos muitas práticas ainda administrativas, ou seja, muito centralizadas. Portanto, e ainda temos um grão de incerteza que é passado aos investidores estrangeiros que se está a esbater, mas que, de alguma forma, ainda se mantém. Porquê? Porque, de facto, ainda estamos a viver uma situação económica difícil. Não é fácil, de facto, em pouco tempo, mudar a trajetória da quebra do nosso produto interno bruto e, portanto, por esta razão, os investidores são sempre, por não, pessoas muito desconfiadas. É preciso ver para crer, como eles dizem. E qual tem sido o papel dos angolanos, por exemplo, no seu caso? De empresários angolanos, portanto, homens de boas de angolanos. Os angolanos, como eu, têm sempre uma forma positiva de fazer, empurrar o país, fazer o puxinho do país e dizer que, de facto, existem condições para se investir aqui. Portanto, o grande problema dos empresários tem sempre a ver com a competitividade e com a transparência, com a justiça e com, de facto, regras que eles possam seguir com alguma precisão. Quando os empresários têm incerteza em relação a essas matérias, têm sempre dificuldade de investir, não em nosso país, em qualquer país. E, portanto, o que se tem tentado passar, e eu, no meu caso, é que começa a haver uma alteração da maneira de abordar os investimentos exteriores externos em Angola. Os setores para investimento estão perfeitamente definidos numa estratégia de governo. E isso também é importante, o governo decidir quais são os setores produtivos ou não, em que, de facto, mais tende a aportar. E eu acho que isto é, no problema do governo, é perfeitamente visível. Agora, se estão na espera, às vezes saem as leis, mas não saem as normas. Às vezes saem as normas e não saem o regulamento. E, portanto, às vezes temos aqui um problema da celeridade ou não da justiça. Portanto, quem investe, tu gasta que a justiça seja cedro também. Alva Subrino, vive aonde? Vive em Angola, Portugal, Grã-Britânia, Suíça, Ilhas Maurícias, onde é que vive? Neste momento vive em Angola. Está a viver em Angola? Sim. A falência do Beza é um assunto que lhe incomoda, que lhe tira algum transtorno? Enfim, é um assunto que lhe tira sono? Agora não, mas já tirou. Digamos que o assunto do Beza é um assunto que se espalhou. No fundo teve um efeito boomerang a nível mundial e, obviamente, tive que conviver com isto durante seis anos. E durante esses seis anos tirou-lhe sono? Durante seis anos tirou-lhe algumas horas de sono, mas não fez com que ele baixasse os braços. Por que é que o Beza faliu? Eu acho que o Beza... Bom, isto é a minha opinião. O Beza faliu por decisão política. Portanto, o Beza... Eu nem sei se o Beza faliu. Portanto, hoje... E por que tem dúvidas que o Beza não faliu? Não, isso é verdade. O banco deixou de existir, criou-se um outro banco. Portanto, houve... Tudo que se criou à volta do banco, portanto, indiciava de que houve uma falência. Por que é que tem dúvidas? Mas quem é que disse isso? Bom, mas foi o que aconteceu, o que andou pelo menos nos jornais, nos... Enfim, a opinião pública, o senhor, a viagem, foi lá... O senhor e outros integrantes do Beza e do Beja em Portugal, portanto, foram alvos de alguns processos que podemos conversar aqui neste programa, mas... Enfim, o que é certo é que o Beza não existe. Sim, não. O Beza existe com outro nome. Chama-se banco económico. Sim, mas por que é que faliu? Por que é que acha que não faliu? Não, porque não faliu. Quer dizer, vamos lá ver uma coisa. Se for os registros comerciais, vai ver que o Beza existe, mas existe com outros nomes. Vamos, do ponto de vista formal, por isto, desta maneira. Do ponto de vista prático, o objetivo é... Não houve nenhum organismo independente, nem estatal, nem auditores, nem internacionais. Nós tivemos uma auditoria em 2011 feita pelo Banco Central Europeu. Nenhum viu a falência do Beza. Portanto, esta narrativa da falência do Beza, mais dos próprios acionistas numa Assembleia Geral. Portanto, tudo o que se passa a nível de falar da falência do Beza, mais... Porque os acionistas disseram que o seu banco estava falido. Portanto, não foi o BNA que disse que o Beza estava falido. Não foram os auditores da KPMG que disseram que o banco estava falido. Não foi o Conselho Fiscal que disse que o banco estava falido. Não foram os outros reguladores internacionais que disseram que o banco estava falido. E, inclusive, em 2011 e 2012, o relatório que é feito pela KPMG, para efeitos de contas internacionais, standard, não há nenhuma reserva às contas. Portanto, o que há, o que existe, que os mídias hoje falam, que toda a gente fala, e que eu tive a oportunidade de falar agora, é para dizer que a única fonte que disse que o banco estava falido, disse que o banco estava falido, foram os acionistas. Os mais acionistas... Quando o senhor saiu do Beza, estamos a falar em 2012, não é? O senhor saiu do Beza em 2012 ou em 2013? Não, saiu em 2013 como presidente não executivo. Pois. Quais eram os lucros do banco? O banco que apresentou prejuízo. Ou seja, o banco, desde o início da sua atividade, em janeiro, acho que foi em 24 de janeiro de 2002, até a minha saída, foi um banco que apresentou sempre resultados positivos. Em 2010, o banco conseguiu ultrapassar pela primeira vez a barreira dos 400 milhões de dólares, nos resultados líquidos positivos. E, quando eu saí, o banco era o banco, em termos de ativo, o maior do mercado, tinha mais de 10 bilhões de ativos de fundo e tinha fundos próprios, surpresa, 1 bilhão de dólares. E tinha 34 agências só. Portanto, a informação, a narrativa, que, no fundo, foi explicada e passada para fora, que foi a perceção que se tornou realidade, foi o Beza estava a falar. A fonte desta informação não veio de instituições e autoridades independentes. Veio dos acionistas. Agora, podem fazer a seguinte pergunta. Isso não faz sentido. Sim, exatamente. Era isso que eu ia perguntar. Não faz sentido. Como é que um acionista pode declarar a falência do seu banco? Do banco onde tem negócio e um banco que está por esperar. Isso não faz qualquer sentido. Por isso é que eu disse que tinha sido uma decisão política. Portanto, não faz exatamente sentido. Não faz sentido só fazendo sentido se, através dos acionistas maioritários, haver uma concertação, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista de interesses dos acionistas que aquilo tivesse acontecido. Portanto, não me parece que haja, solicitar uma fonte independente que não... Aquela Assembleia, Célula Assembleia Geral do Beza, em 3 de outubro de 2013, depois de eu ter saído em junho de 2013, em que depois foi retomada no dia 5 de novembro de 2013, não há mais nada que encontre em Mário Ninho, e nem nas reservas que o Banco teve em 2011, em 2012, postas pela KPMG, isso é não de alguma maneira que os raços de sobrevabilidade não cumpriam com as regras do Banco Central, Banco Nacional de Angola. Mais uma coisa que eu tenho a dizer. Relativamente às contas dos IAS, são International Accounting Standards, são os standards internacionais das contas, com base nesses critérios, o Banco não estava falido. E isto foi feito pela KPMG Internacional. Mas quando fala numa decisão política, acha que a falência do Banco foi decretada por uma decisão política... Uma decisão política de quem? Em concreto. Eu vou a facto. Isto é muito...